Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Boletim A V Especial de Sábado, hoje dia 12 de junho, dia dos namorados, então eu peço para você com muito sentimento, dá um like nesse vídeo, é só clicar no curtir e claro, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe, hoje é dia de dar presente, então você copia esse link e dê de presente a quem você ama, seus pais, seus amigos, seus familiares e claro, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, para todo mundo, porque hoje é dia de aflorar o sentimento, até porque hoje à noite nada melhor do que fazer nesse dia dos namorados do que assistir o nosso amor jogar, o Vasco joga hoje 7 horas da noite, que horário desse dia tão especial, 7 horas da noite acompanhar o jogo do Vasco e depois ver o nosso pós-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, não tem nada melhor, abraça o seu amor, vá para frente do seu celular, do seu computador, da sua Smart TV e assista o canal Atenção Vascaínos. Hoje é dia de jogo do Vasco, bebê, o Vasco joga 7 horas da noite no Bento de Freitas contra o Brasil de Pelotas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, rapaz, que programação de sábado é essa aqui no canal Atenção Vascaínos. E por isso eu falo para vocês, até porque as duas equipes, Vasco e Brasil de Pelotas, têm apenas um ponto em duas rodadas nessa CLB e precisam demais da vitória para tentar escapar da zona de baixo da tabela e aí ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos com 4 pontos em 3 rodadas, já dá para dar um pouco de respiro. E o time do Vasco tem alguns problemas, mas daqui a pouco a gente fala sobre as escalações das duas equipes. Esse jogo vai ter transmissão apenas no Premiere, ou seja, pelo Pay Per View. A Vasco TV também vai fazer a transmissão, mas sem vídeo, apenas em áudio, lá no canal do Vasco, no YouTube, aqui no YouTube você vai conferir essa partida. Quem vai apitar esse jogo é esse cara aí, Pedro Henrique Volkoff, do Mato Grosso do Sul, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Cícero Alessandro de Souza, ambos do Mato Grosso do Sul. E daqui a pouco, como eu disse, eu te falo as duas escalações de Vasco e Brasil de Pelotas prováveis para essa partida. Mas antes, vamos trazer aqui os dois técnicos, Marcelo Cabo do Vasco e Cláudio Tencate do Brasil. Primeiro, o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, fala sobre a questão de que ele ainda não encontrou um time ideal para o Vasco e em que porcentagem o Vasco está nesse momento para o restante da temporada. Ao longo do passar do tempo, a gente vai analisando, a gente vai entendendo as performances para que a gente possa encontrar a melhor formação. Claro que naquela época eu tinha uma espinha definida, eu tinha um time base, mas você pode anotar que isso é do futebol. Nem sempre a equipe que começa uma competição é a mesma que termina. Existe oscilação física, técnica e tática e até de um conjunto, onde a gente está buscando no dia a dia essa melhora de performance. E há de convir, hoje falar de percentual para você é muito difícil, a equipe iniciou bem, teve uma evolução muito grande e agora teve uma queda de rendimento e a gente precisa analisar, trabalhar para que o Vasco volte a conseguir ter aquelas performances até o jogo do Madureira. A gente vinha muito bem até o jogo do Madureira, depois houve essa oscilação. Mas a gente precisa concluir tudo isso em gols para que possa ter um resultado tranquilo para o Vasco da Gama. E agora é a vez do Claudio Tencati, técnico do Brasil de Pelotas. Ele vai falar sobre a estratégia que o time Chavante tem para o jogo de hoje, que possa vencer o Vasco. Os três pontos para o Brasil de Pelotas também são muito importantes. Fala agora o técnico Claudio Tencati. Não perder na essência que a gente sempre teve, a gente tem uma característica de jogo, né? Um time que marca muito, um time muito forte na marcação, com transição rápida. Quando é possível esse jogo vertical é o jogo que a gente objetiva ter, né? Então a gente vem falando a respeito disso. No entanto, que algumas tentativas e algumas insistências com bolas longas é necessário em alguns momentos, porque a gente acredita em alguns posicionamentos para poder, a questão de atacar de infiltração, atacar espaço e infiltração, mas como também o jogo entre linhas, a bola no pé, né? Então a gente tem uma variação. Então a gente tem, assim, uma estrutura já tática desenhada para o jogo do Vasco. A gente já procurou corrigir algumas coisas que não aconteceram nos dois primeiros jogos, né? Inclusive nas falas com atletas, com vídeos e com treinamento. Agora espero que isso evolua para campo. Já sobre os prováveis times, primeiro o time do Vasco, que deve ir a campo com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Hernando Ricardo Graça e uma dúvida na lateral esquerda, Riquelme ou MT? Para mim, o Riquelme deve ser o titular. No meio campo, outra dúvida, Rômulo ou Michel? Mais para o Rômulo. Também Galarça e Marquinhos Gabriel voltando à equipe titular do Vasco. E lá na frente, Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano. Lembrando que o Vasco tem dois problemas para essa partida, casos de Leandro Castan e Zeca que ficaram no Rio de Janeiro. Já o Brasil de Pelotas também deve mandar a campo a seguinte formação. Eu vou pegar uma colinha aqui, ó. Matheus Nogueira no gol, Vidal na lateral direita, a zaga com o Leandro Camilo e Ícaro. O Arthur é o lateral esquerdo. No meio campo, três jogadores. Rômulo, Bruno Matias e Gabriel Terra. No ataque, mais três jogadores. Neto, Christian e Júnior Viçosa. Lembrando que a equipe do Brasil de Pelotas também tem alguns problemas. O Lucas Santos e o Denilson. Lucas Santos, ex-Vasco. E Denilson, ex-São Paulo, Arsenal e também Cruzeiro. Jogador experiente, que já jogou muito tempo na Europa. Os dois jogadores foram regularizados essa semana. O Lucas Santos não pode jogar por questão contratual com o Vasco. Já o Denilson ainda não está pronto fisicamente para ser relacionado para essa partida. Então são dois desfalques da equipe do Brasil de Pelotas. Vasco e Brasil de Pelotas, sete horas da noite. Hoje, no Bento de Freitas, jogo esse pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E esse foi o Boletim A V especial de sábado, mas curto, enxuto, direto ao assunto. Quase um serviço completo em relação a essa partida de hoje à noite. Vasco e Brasil de Pelotas, como eu disse, sete horas da noite. Um jogo no dia dos namorados. E como disse o nosso Jean Faísca no pós-jogo da última partida, o que falar para a nega véia, já que tem um jogo do Vasco sete horas da noite e o pós-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, assim que o árbitro apitar o final da partida. Nove horas da noite é o pós-jogo. Então, vamos ficar aqui a noite toda batendo papo sobre Vasco. Rapaz, eu não sei o que vai falar a minha esposa, mas vamos seguir em frente. E lembrando que também, às seis e quinze, o nosso pré-jogo. Quarenta e cinco minutos antes da bola rolar, a gente abre o nosso pré-jogo para falar de toda a expectativa dessa partida entre Vasco e Brasil de Pelotas. Para você me dar essa moral, eu peço para você, novamente, você que até chegou até aqui e ainda não fez, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a todos os vascaínos. Nesse dia a gente merece, trabalhando até no sábado do dia dos namorados, trabalhando com muito afim, com respeito a você que está aí do outro lado, porque você merece e você, torcedor vascaíno, é o melhor torcedor do mundo. Grande abraço, tamo junto, ótimo sábado para vocês. Daqui a pouco a gente se fala no nosso pré-jogo e, com certeza, após jogo, com muitos detalhes. E, se Deus quiser, um presente com muito amor do nosso amigo Vasco, dando uma vitória para a gente. Grande abraço, tamo junto, valeu, confere aí. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho